Queridos amigos e irmãos, é tempo de campanha eleitoral, é tempo para nós cristãos e cidadãos refletir e fazer escolhas inteligentes. Para tanto, precisamos de critérios, critérios que possam iluminar as escolhas que vamos fazer nestes próximos dias. As eleições municipais se aproximam e, com elas, um dos mais importantes exercícios de cidadania, que é o exercício do voto. A partir da orientação apresentada pela doutrina social da Igreja, que tem a tarefa específica de orientar os cristãos para julgar a situação social, política e econômica no qual estamos inseridos, eu vou apresentar alguns critérios que se referem, sobretudo, à questão da família, sobretudo às famílias que se consideram católicas, critérios de vida e de família na escolha dos candidatos. O primeiro critério que devemos levar em conta na hora de escolher nossos candidatos é o primado da pessoa diante do Estado e da sociedade. Desde o início da doutrina social da Igreja, e sobretudo com o documento Areiro Novaro, de 1891, a pessoa é considerada não como um apêndice da sociedade, uma célula de um órgão maior, mas como algo que tem uma prioridade absoluta. A prioridade da pessoa é dada pela sua própria consistência. A raiz última da dignidade da pessoa é que cada ser humano é imagem e semelhança de Deus, é relação com o mistério criador do qual depende. Por isso cada pessoa tem uma dignidade inviolável. A cada pessoa é devido um respeito sagrado, desde a sua concepção até o término natural de sua vida. Por esse motivo, a Igreja considera atraso de vida e retorno à barbárie tudo o que ofende a dignidade e destrói a pessoa, desde o aborto até o uso de células-tronco embrionárias, o trabalho escravo, a fome e a violência, as diversas formas de agressão e a eutanásia. Quem apoia estas coisas certamente não pode ser votado. Outro critério. Devemos escolher candidatos que promovem a família. A promoção da família é fundamental. A família é o primeiro lugar no qual a pessoa tem a possibilidade de crescer, onde realiza sua humanidade, onde encontra terreno para o seu pleno desenvolvimento. E a família nasce da liberdade das pessoas e corresponde ao plano de Deus. O ser humano, vivido na plena reciprocidade de afetos e de responsabilidade, alcança a sua plenitude quando se funda no sacramento do matrimônio e da vida a um vínculo entre o homem e a mulher que se amam, que tem dimensão pública, estável, fiel, aberto para gerar a vida e para acolhê-la, e protegido pela indissolubilidade, alimentado pela presença de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A família expressa a maior cooperação entre os sexos e entre as gerações, pois seus membros vivem no dom sincero de si, até com o sacrifício próprio para o bem do outro, imitando Jesus, que se doa a nós até o fim, experimentando a mais intensa comunhão entre pessoas, conforme a imagem da Santíssima Trindade. por isso a família difunde no seu interior e ao seu redor um clima de cuidados e de solidariedade, constituindo assim o maior recurso para a pessoa e para a sociedade. A igreja se preocupa com a forte tendência da cultura atual, que não mais valoriza o dom de si para o bem do outro. Antes, dá o privilégio ao bem-estar individual, até mesmo com o sacrifício de outros, assim como documenta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que privilegia o bem-estar da mãe, sacrificando a vida do seu bebê portador de anencefalia. Esta tendência transborda os limites jurídicos, torna-se mentalidade comum e está na origem da maioria dos conflitos familiares, das agressões, das violências, do descaso. A família constrói um estilo de vida que promove a solidariedade e a paz, e isso é de interesse de toda a sociedade. Por isso ela merece ser protegida e não descaracterizada pelo Estado, como acontece quando qualquer união com base afetiva é a ela equiparada, mesmo faltando as características que a identificam. Na hora de escolher os candidatos, vamos olhar se eles amam a família, se consideram a família de fato importante, se defendem nesta instituição da família, ou se eles apoiam, por acaso, a união homoafetiva e outras coisas parecidas, e dão a prioridade ao Estado mais do que a família. Outro critério que devemos levar em conta na hora de tomar a decisão em quem votar é a questão da liberdade de educação. Este é o princípio que afirma a liberdade dos pais de educarem os filhos na visão que, ao seu juízo, mais desenvolve a pessoa humana. Trata-se da defesa da liberdade para todos. Todos têm o direito de fazer crescer os filhos dentro de uma determinada visão que contém uma riqueza de valores, de cultura e de perspectivas de desenvolvimento. Quando escolas públicas ou privadas se arrogan o direito de dar uma formação contrária aos interesses dos pais, como no caso de equívocas orientações no campo da sexualidade, os pais têm o direito garantido pela Constituição e o dever de reivindicar, com todos os meios legais, que seja respeitada a educação que eles querem para seus filhos. Os católicos, defendendo a liberdade de educação, prestam serviço a todos os pais. Trata-se de uma luta pela afirmação e pelo desenvolvimento de uma identidade cultural que constitui, juntamente com outras entidades, o tecido do povo. O verdadeiro pluralismo democrático consiste na convivência de várias identidades culturais no respeito da diversidade. E aqui temos que falar também da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é a síntese de todas as liberdades e afirma o Estado laico como verdadeiramente democrático quando respeita todas as identidades, sem o viés autoritário que quer eliminar algumas. Quando essa liberdade é reconhecida, a pessoa é respeitada em sua prioridade. É um princípio que garante à pessoa a possibilidade de seguir o caminho que considera mais oportuno para realizar o seu destino. Por isso a Igreja se empenha pela liberdade de todas as experiências religiosas. Um Estado que reconhece a liberdade religiosa defende todas as outras liberdades, porque respeita o que dá sentido à vida do outro. E no contexto da liberdade religiosa, torna-se de fundamental importância o ensino religioso nas escolas públicas. Os adolescentes constituem um segmento da população que vive em mais alto risco, pois eles se encontram numa situação em que não estão mais sob a autoridade dos pais e ainda não dispõem de maturidade suficiente para orientar autonomamente suas vidas para o bem. A ausência de grandes ideais e valores os deixa vulneráveis a propostas portadoras de destruição e de morte. E o ensino religioso é o caminho para que sejam ajudados a crescer tendo metas e objetivos positivos para a existência e a elaborar um projeto de vida construtivo de sua pessoa e do bem para a sociedade. Outro critério que devemos levar em conta na hora de escolher nossos candidatos são os princípios da solidariedade e da subsidiariedade. O princípio de solidariedade fomenta uma cultura na qual as pessoas, as famílias, as associações, o mercado e Estado ficam atentos aos desfavorecidos e cooperam entre si para atender suas necessidades. Desde o documento da Reino Novaro até o outro grande documento do Papa Bento XVI, Caritas en Veritate, o juízo da Igreja é que a atenção de toda a sociedade esteja voltada para oferecer oportunidades de trabalho e fonte de subsistência a pessoas e grupos menos favorecidos numa autêntica opção preferencial pelos pobres. E os documentos da Igreja afirmam que fortalecer a solidariedade e agir de acordo com ela é uma obrigação do Estado. Com o princípio de subsidiariedade afirma-se que o Estado deve respeitar as competências prioritárias das pessoas, das famílias e dos grupos intermediários. Uma realidade maior, o Estado, não pode-se substituir ao que deve e ao que pode fazer uma realidade menor. As famílias, as agregações sociais intermediárias e outros organismos. Ao lado da família, desenvolvem-se agregações, entidades intermediárias, por exemplo, as associações de famílias. Trata-se de conjuntos de pessoas e famílias que têm em comum uma visão da realidade e objetivos concretos. se uma coisa pode ser feita pela família ou por esses corpos intermediários, o Estado não deve se colocar no lugar deles e ao mesmo tempo deve subsidiar esses grupos para que sejam facilitados em suas responsabilidades. Este princípio é a maior garantia contra toda forma de totalitarismo. O princípio de subsidiariedade é contrário tanto ao estatalismo e o Estado sabe tudo, faz tudo, resolve tudo, quanto ao Estado liberal que não se interessa em cuidar das necessidades do povo. O princípio de subsidiariedade valoriza a criatividade, a comunhão e a participação das pessoas. Na doutrina social da Igreja, a função do Estado é de promover o bem comum oferecendo os meios para o desenvolvimento das pessoas e das agregações sociais que nascem das pessoas. Com estas observações, estão aí alguns pontos de reflexão e conduta para não ficarmos passivos diante das circunstâncias sociais e políticas e para julgarmos, segundo a doutrina da Igreja, o que está acontecendo na realidade nossa. O fazer política não começa quando se entra nas questões partidárias ou técnico-financeiras, mas quando se vive de acordo com valores e critérios que nascem da experiência de pertencer ao ideal e a um povo concreto, alternativas aos interesses do mercado e aos jogos de poder do Estado. O Brasil que nós queremos é feito de cidadãos que se empenham pela justiça e fraternidade. como famílias dos filhos de Deus e com as bênçãos da Sagrada Família façamos das próximas eleições um grande momento de promoção da vida e da família. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.